Alô Sumel, alô malvado, olha quem vem chegar aí Loirinha de Alpabela, Alpá E sai a curtinha, toda gatinha, parando a festa, essa mina é show Toda festa, toda festa, toda festa Cara da riqueza, só anda na grife, e pelo meu jeito se apaixonou Com vocês, turma do pagão! Saiu de Alpabela e veio pra favela Hoje a periferia é a cara dela Coisas do amor, coisas do amor Jantava em lugar chique, agora olha as panelas Comia caviar e hoje come mortadela Coisas do amor, coisas do amor Pra você ver! Tchau! 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 Tchau!